Olá pessoal, bem-vindos. Então essa é a nossa terceira aula sobre memórias cache e especificamente nessa parte 3 que a gente vai conversar hoje, nós vamos falar sobre a organização da memória cache. A gente vai quebrar essa aula em alguns vídeos um pouco mais curtos para tentar facilitar a compreensão em assuntos mais fechados. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a associatividade das memórias caches. O que é a associatividade, para que ela serve, por que inventaram esse negócio aqui. Então a ideia de associatividade, eu já volto aqui para esse texto, mas a ideia da associatividade é o seguinte. A gente estava conversando até a aula passada em caches com mapeamento direto. O que é uma cache com mapeamento direto? Uma cache com mapeamento direto é uma cache onde a gente pega o endereço do dado que foi acessado na memória principal e que a gente está trazendo para a cache, né, pegamos esse endereço e fazemos simplesmente uma conta de resto da divisão, né, ou seja, a gente pega os últimos bits desse endereço e usa, né, ali para endereçar qual das linhas, qual das entradas da nossa memória cache aquele dado vai ser colocado. Então, por exemplo, se eu tenho um dado que está no endereço 12, como a nossa cache tem 8 entradas, eu pego o resto da divisão de 12 por 8, né, isso vai me dar 4, né, então aquele dado vai ser colocado na posição 4, né, na entrada 4 da nossa cache. O problema dessa ideia, né, ela é muito simples, ela funciona rapidamente, né, se você quiser fazer uma busca, basta você, para ver, por exemplo, se eu quiser pegar o endereço 20, se eu pegar o endereço 20, o resto da divisão de 20 por 8, né, também é 4, certo? Então, eu preciso só vir aqui nessa posição, bater a tag, né, aqui desse cara com esse cara e ver se a tag bate. Se a tag bater, é o endereço que eu estava procurando. O problema é justamente esse, né, a gente tem muitos conflitos, porque muitos endereços podem cair na mesma posição e, dependendo do programa que você estiver executando, ele pode fazer isso deliberadamente, né, ou pode ser sem querer, você pode dar o azar de ficar disputando um conjunto de blocos dentro da sua cache, enquanto outros podem ficar desperdiçados, né, então imagina que você tem uma estrutura de dados, um struct lá dentro do seu programa, que você deu justamente o azar de que você está colocando ela num vetor e aí você está percorrendo esse vetor, mas o tamanho dela dá certinho o tamanho da linha aqui, por exemplo, e o tamanho, na verdade, do número de linhas de cache, né, dividido pelo tamanho aqui, e sempre na hora que você faz o resto da divisão do endereço, você sempre cai ali, por exemplo, em 4 ou em 6, em 4 ou em 6, ou 4 em 6. O seu programa vai estar rodando efetivamente como se ele tivesse uma memória cache com apenas duas linhas aqui, né, ou seja, um quarto do tamanho total, quando você vai ter várias outras linhas que vão ficar ali sem uso, né, elas vão ficar vazias. Por que elas vão ficar vazias? Porque quando a gente acessa o endereço com uma cache de maquete direto, a gente não tem escolha onde essa linha vai ser colocada na cache, já está determinada, e a determinação é feita baseada no resto da divisão pelo endereço, acabou, né. Então, se você tiver azar ou se tiver um programa que é malicioso, ele pode acabar prendendo, né, essas linhas deliberadamente ou sem querer, e você perde bastante desempenho. Então, a gente sai desse extremo, né, e vai para o outro extremo. Então, no extremo aqui do lado esquerdo, com maquemento direto, você tem um endereço, uma posição de memória que você pode colocar na cache, né, um endereço, uma entrada, uma das blocos da cache que você pode colocar, né. Então, não há uma escolha, né, simplesmente você já está pré-determinado. No outro extremo, a gente tem o seguinte, o endereço de memória, qualquer uma das oito entradas da cache. Então, a nossa memória, quando a gente lê, ela não necessariamente precisa ficar na posição 4. Ela pode ficar na posição 0, ela pode ficar na posição 1, pode ficar na posição 2, até a última posição, né. Com isso, a gente evita esse problema. E mais ainda, a gente melhora o desempenho do sistema. Por quê? Imagina que o seu programa, ele está usando duas estruturas de dados. E as duas, elas, por acaso, elas teriam sido mapeadas para o mesmo endereço aqui, por exemplo, para 4, né, no... no cache com um mapeamento direto. Só que você está usando as duas, por exemplo, usando as duas para calcular qualquer coisa. Se você está usando uma cache com mapeamento direto, ou você, deliberadamente, vai ter que pegar, alterar seu programa e forçar com que essas estruturas não caiam em posições de memória que causem esse conflito, né, na hora de mapear outra cache. Ou você vai para uma cache completamente associativa, que vai permitir que essas duas estruturas de dados convivam na cache, né, ao mesmo tempo, né, independente do endereço delas, né. Então, a gente sai de uma cache com mapeamento direto 1 para 1 para uma cache com o que é completamente associativa com mapeamento de um endereço de memória para qualquer uma das N posições que você tem dentro da cache, né. Bom, é possível fazer isso? Sim, é possível. Mas isso acaba complicando demais o circuito quando você for desenvolver. Por quê? Enquanto numa cache com mapeamento direto, você precisa de apenas um comparador aqui, né, eu quero verificar se o que eu estou buscando na posição 4 é a minha memória propriamente dita, eu quero verificar a tag, né, então eu preciso verificar a tag do endereço com a, do endereço que está guardado com o endereço que foi requisitado. Preciso de um comparador, né, porque só pode estar numa posição. Por outro lado, aqui numa cache completamente associativa, para que a cache continue sendo rápida, eu sou obrigado a ter aqui um comparador para cada uma das entradas da minha cache. Por quê? Por que eu não posso ter só um comparador? Porque eu teria que fazer uma busca sequencial aqui, né, e se eu for fazer uma busca sequencial, vai ficar muito lento o circuito. Então, efetivamente, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter que ter aqui um comparador para cada entrada na minha memória cache, né. Então, este cara aqui, o mapeamento direto, ele é simples, funciona, mas tem um problema de conflitos. Desse outro lado, a gente tem um outro extremo, onde a gente tem um circuito que não é tão simples assim, né, ele é mais caro de construir esse circuito. Por outro lado, ele tem a vantagem de que a gente não tem problema de conflitos, né. Então, a gente tem dois extremos aí. Será que não tem uma solução... Será que a gente não tem uma solução melhor? Será que a gente não tem uma solução intermediária? Essa solução intermediária é justamente a solução de associatividade por conjuntos, né. Vamos voltar, então, no slide anterior que a gente tem essa explicação, né. Então, a gente já tinha, como a mapeamento direto, que a gente viu na aula passada, e a gente tem caches totalmente associativas, ou em inglês, full associative. Ela permite que o bloco seja colocado em qualquer posição da cache, em qualquer entrada da cache. Só que, para garantir eficiência, todas as entradas da cache têm que ser verificadas simultaneamente, né. Então, é necessário que a gente tenha um comparador por entrada. E aí, a ideia é que não. A gente tenha alguma coisa intermediária entre o mapeamento direto e o completamente associativo, né, totalmente associativo. Então, a gente vai dividir as nossas entradas da memória cache em conjuntos, né. Esses conjuntos, dentro de cada conjunto, a gente vai procurar em paralelo. Mas, o número de entradas dentro de cada conjunto é limitado. Então, a gente consegue ter um controle melhor da complexidade do circuito, né. Então, o número de entradas por conjunto determina quantos comparadores a gente precisa. Então, se você tem, por exemplo, uma memória cache, daquele exemplo que a gente viu, né, que é associativa por conjuntos, e a gente tem quatro conjuntos para o mesmo tamanho de memória, né. Tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, tem oito entradas, né. Então, para o mesmo tamanho de memória, a gente tem quatro sets, significa que cada set tem duas entradas. O que indica para a gente que a gente tem que ter dois comparadores. Dois comparadores, por quê? Quando a gente for calcular onde o endereço, por exemplo, o endereço 12, o endereço 12, que a gente estava trabalhando, a gente pegar o resto da divisão agora, não mais por oito, que é o número de blocos da nossa cache, mas sim por quatro, que é o número de conjuntos, né. Por exemplo, isso aqui vai dar zero, né. O resto da divisão de 12 por 4 vai dar zero. Se deu zero, quer dizer que ela pode estar, esse dado pode estar aqui, ou pode estar aqui. Então, eu preciso comparar esses dois simultaneamente. Então, eu preciso de dois comparadores, né. Esse circuito, ele é mais simples do que o circuito à direita, um pouco mais complicado do que o circuito à esquerda, mas ele só exige um comparador a mais, né. E com isso, a gente consegue ter parte da flexibilidade que uma cache completamente associativa dá pra gente, ou seja, de colocar um dado que foi lida na memória em qualquer posição, e ao mesmo tempo, a gente consegue usar parte da simplicidade de uma memória com mapeamento direto, né. Então, a gente pode regular quantos sets a gente quer, e dependendo do número de sets que a gente determinar, a gente automaticamente acaba definindo quantos comparadores a gente precisa, né. E aí, a gente consegue variar o número de sets aqui pra transformar uma cache desse tipo numa cache de mapeamento direto, ou transformá-la numa cache completamente associativa. Como é que a gente faz isso? Bom, né, se nós aumentarmos o número de sets, né, pra ter oito sets, por exemplo, no limite, né, a gente só pode ter oito sets porque a gente tem oito linhas, né, no máximo, então, se a gente aumentar o número de sets pra ter oito sets, isso indica, né, no final das contas, que a gente tá indo com mapeamento direto, né. Se eu tenho oito sets, quer dizer que a minha posição de memória pode ir numa posição específica, né, porque ele só vai ter uma linha dentro de cada set, então, a gente tá no caso do mapeamento direto. Se eu, por outro lado, eu pegar e diminuir o número de sets para ser só o set zero, né, no final das contas, né, ou seja, eu tenho apenas um único set, o meu dado pode ir em qualquer lugar, né, dentro desse set. E podendo ir dentro de qualquer lugar dentro desse set, eu preciso aqui de oito comparadores. Nesse caso, eu preciso de dois comparadores, nesse caso, eu preciso de um, né. Então, a ideia de set associativa, ela é mais, ela é uma ideia mais geral do que uma completamente associativa, totalmente associativa, e do que um mapeamento direto. Ela engloba as duas. A única coisa que nós precisamos fazer é definir qual o número de sets, ou de maneira equivalente, quantos comparadores a gente quer ter, né. O número de comparadores é chamado de vias, né. Então, por exemplo, isso aqui seria uma memória com duas vias. Ou, em inglês, two-way. Uma memória duas vias, ou two-way, significa que ela é capaz de comparar, né, duas linhas por vez, duas linhas simultaneamente. Então, só de variar o número de vias, ou o número de sets, né, para uma cache set associativa, a gente vai para uma direct mapped, ou para uma folha associativa. E essa é a beleza do set associativa. ela é uma ideia mais geral, é uma ideia mais genérica, né. Então, vamos agora, ao invés de falar em número de sets, que é o que eu usei para a explicação, vamos começar a falar em número de vias, número de ways, né. Porque normalmente, quando você vai ver a especificação de uma cache, você vai ver, por exemplo, que é uma cache com 4K, 4 vias, por exemplo, né. É assim que você vai ver a especificação da memória. Tá? Bom, como é que varia, né, então? Então, se a gente tiver uma cache que é one-way, ou seja, ela só tem um comparador, a gente está nesse caso, né, a gente está nesse caso, mapeamento direto, porque só tem um comparador, então, cada set tem que ter só uma única linha lá dentro, porque eu não tenho como comparar mais do que isso. Então, a gente está no direct map, que a gente estava acostumado. Cada bloco para uma linha, né, cada índice aqui, né, da nossa cache, aponta para um bloco da memória. Se a gente for para uma memória com duas vias, né, então agora a gente tem que para cada set, tem duas linhas possíveis, né. Ou seja, eu preciso de dois comparadores, porque eu preciso comparar esta tag e esta tag ao mesmo tempo com o endereço que está chegando, né, da requisição, né, então eu tenho aqui uma memória de duas vias. E se a gente usar quatro vias? Bom, se a gente usar quatro vias, a gente vai ter aqui quatro blocos por set, né, como a gente está fazendo tudo para uma memória que tem oito entradas, todos os casos têm oito entradas, significa que a gente só tem dois sets aqui, né, e a gente precisa de quatro comparadores para poder encontrar o nosso dado de maneira mais rápida. E se eu for para oito vias? Bom, se eu for para oito vias, eu só tenho set zero, efetivamente, né, que eu só tenho um único set, e todas as linhas da minha cache estão no mesmo set. Ou seja, eu vou precisar de oito comparadores para poder comparar o endereço com cada uma dessas tags de maneira paralela, tá? Bom, vamos dar um exemplo de como isso funciona para alguns acessos para a gente comparar qual que é o uso que a gente vai fazer e quando que é, porque a gente não usa só completamente associativa ou só matamente direto, né? Então vamos dar uma olhada no exemplo. Então, vamos comparar uma cache que tem quatro blocos. Quatro blocos para o exemplo ficar simples e a gente conseguir seguir de maneira tranquila, né? E a gente vai comparar com uma cache de quatro blocos, ela vai se sair contra, quando a gente compara, né, o mapeamento direto, totalmente associativa e associativa com duas vias, né? E a sequência de acesso que a gente vai fazer é o seguinte, zero, oito, zero, seis e oito. Então vamos começar com o mapeamento direto. A gente já fez isso uma vez, né? Vamos relembrar como funciona. Então, aqui a gente tem os acessos, né? O acesso zero, seis e oito. E aqui tem a... Qual é, né, o bloco da cache onde ele vai cair. Como temos quatro blocos na nossa cache, então é o endereço, módulo quatro, tá aqui o bloco que ele vai cair, zero, dois e zero. Ok. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro acesso. Eu vou fazer o acesso na posição zero. Vamos supor que a nossa memória começou vazia, tá? A nossa memória cache está vazia, não tem nada lá dentro. Então, a gente tem o miss e como o endereço zero, como a gente viu aqui na tabelinha aqui em cima, cai no bloco zero, a gente vai colocar, seja lá o que a gente for lá da memória zero, no bloco zero da memória RAM, da memória cache. Beleza. Próximo acesso. Próximo acesso. Endereço oito. Bom, o endereço oito, ele cai também no bloco zero da nossa memória cache. Então vamos lá. Temos um miss, porque a hora que eu comparei as tags não bateu, né? O oito é diferente de zero, a tag. Então tem que carregar. Carrego da memória e escrevo a memória dentro do bloco zero. Então tá aqui. Substituir. Joguei fora, né? Fiz a substituição do bloco memory zero que eu tinha guardado pelo bloco memory oito. Por que que eu não pus o memory oito do lado? Tem quatro linhas livres na nossa cache. Não posso, né? Lembra o mapeamento direto. No mapeamento direto, eu só tenho uma possibilidade de colocar os dados na cache. Eu não tenho escolha. Eu não poderia colocar aqui, nem aqui, nem aqui. Então eu sou obrigado a jogar fora o que tinha antes e passar por cima o memory oito. Bom, ok. Tivemos um miss, né? E continuando. Agora vamos fazer de novo acesso ao zero. Vamos ter outro miss. Porque o zero eu já tinha lido antes. Mas apesar de já ter lido antes, quando a gente fez acesso ao oito, o oito passou por cima. Então a gente tem que ir para a memória de novo e trazer o zero de novo. Enquanto isso, a posição um, dois e três da cache está vazia, sem uso. Mas não tem o que fazer. No mapeamento direto, a gente só pode colocar aqui mesmo. Ok. Já tivemos então três miss. Agora eu vou fazer acesso à posição seis da memória. Bom, o bloco seis da memória é mapeado para a posição dois da nossa cache. Perfeito. Então está aqui o memory zero, continua como estava, não mudei. E o memory seis, que é mapeado para a posição dois, vai lá para a posição dois da nossa cache. Estamos usando dois blocos da nossa cache nessa situação. bom, ok, finalmente. E o oito? Fizemos acesso ao oito de novo. No oito eu vou ter outro miss. Por que outro miss? Porque o oito ele é mapeado para a posição zero, na posição zero está com o valor memory zero. Ou seja, eu tenho que jogar fora o que está lá e colocar o oito aqui de novo. Então, qual que é a situação no final aqui? Depois dessa sequência de acesso, a gente tem cinco acessos e cinco cache misses. Então, basicamente, o que isso está dizendo para a gente é que a nossa cache ela não conseguiu melhorar o desempenho do acesso à memória RAM. Mesmo que a gente tenha tido acessos repetidos. Eu repeti acesso para o zero e repeti acesso para o oito. Eu não conseguia aproveitar a leitura que eu tinha feito antes. Porque, por conflitos, da posicionamento de onde isso entra na linha de cache, eu não podia aproveitar. Um pouco de nomenclatura. O primeiro acesso que eu fiz à posição zero eu não tinha escolha e ia dar um miss independente do tipo da cache que eu tivesse. Por quê? Porque a cache começou vazia. Essa é a nossa premissa. Então, eu preciso fazer pelo menos pelo menos uma leitura por endereço. Pelo menos uma. Por que pelo menos uma? Porque como a cache começa vazia, a primeira vez que qualquer endereço aparecer eu preciso trazer da memória RAM. esse tipo de miss quando você vai fazer acesso ao endereço pela primeira vez ele é chamado de compulsório. Então, é uma falha de cache compulsória. Uma falta de cache compulsória. Por quê? Porque não tem como fazer. Você tem que pagar ela. Não tem jeito. Não tem como escapar. Por outro lado, tem outras falhas de cache aqui nesse nosso exemplo, outros misses que não são compulsórios. Por exemplo, esse miss é compulsório. Não tem o que fazer. Esse miss é compulsório. não tem o que fazer também. Agora, este miss não é compulsório. Porque eu já passei pela posição zero antes. Se eu tivesse organizado a minha memória cache de uma maneira diferente, eu poderia aproveitar o acesso anterior que eu fiz ao zero. Mas do jeito que a memória está organizada, a memória cache está organizada, não pode, né? Então, esses dois primeiros são compulsórios. Esse é compulsório. esse é compulsório. Esse não é o terceiro, né? Esse não é compulsório. O seis também é compulsório. Por que o seis também é compulsório? Porque é a primeira vez que o seis apareceu. Não tem como ele estar na memória cache, independente de como eu estou organizando as coisas. Então, tem que pagar. E, finalmente, esse oito aqui, ele não é compulsório. Por que ele não é compulsório? Porque o oito já apareceu antes. Se eu tivesse reorganizado a minha cache de alguma outra maneira, eu poderia reaproveitar esse acesso anterior. Tá? Então, temos cinco miss dos quais três são compulsórios. Vamos ver como é que fica com a associatividade de duas vias. Bom, como a gente tem a associatividade de duas vias, a gente vai ter, na verdade, dois conjuntos. O sete zero e o sete um. Né? Então, o nosso módulo para calcular qual é o set que a memória vai cair, que aquele de memória vai cair, agora é o restituto da divisão por dois. A gente estava antes no resto de divisão por quatro, porque a gente tinha quatro entradas possíveis. Né? Agora não. A gente tem duas entradas possíveis, sete zero e sete um. Tá? Beleza. Então, está aqui os mesmos endereços, zero, seis e oito, e já está aqui o cálculo para a gente, para ajudar. Né? E aqui ele tem o endereço para o set onde ele se mapeia, né? Que é o zero. Né? Então, ele quer que o mundo sete zero. Vamos ver o que vai acontecer. O primeiro acesso. Acesso ao zero. A gente tem o MIS, é o MIS compulsório, não há o que fazer. Então, bota aqui em qualquer posição, porque tanto faz, porque dentro do set de duas vias, a gente pode pôr em qualquer posição, qualquer posição, que está tudo certo, porque a gente vai comparar depois o que está aqui dentro. aí eu acesso o oito. O oito também é o MIS, e é o MIS compulsório também, né? É o MIS compulsório. Por que é compulsório? Porque é a primeira vez que ele apareceu, né? Então, o zero já tinha alguma coisa lá dentro, então põe na segunda posição aqui. Oito. Beleza. Aí eu acesso o zero de novo. Aí agora a gente tem o nosso primeiro hit. O zero continua lá, né? Ele não foi jogado fora igual aconteceu com a memória, com o acamento direto. Ele foi mantido. Zero e oito. Perfeito. Ok. Aí a gente acessa o seis. No seis, a gente vai ter um MIS, e é o MIS compulsório de novo, né? É o terceiro MIS compulsório, é a primeira vez que o seis aparece. O seis, ele é mapeado para o sete zero também. Então, a gente tem que pôr ele em algum lugar aqui. Vamos escolher algum lugar. Vamos dizer que a gente escolhe aqui a segunda posição, né? A gente vai ver depois como que essa escolha é feita. a gente pode escolher aleatoriamente, a gente pode escolher o último acessado, o primeiro acessado, tem algumas estratégias aqui. Mas vamos dizer que a gente escolheu colocar aqui. Colocamos aqui em cima do oito, por exemplo. Por que o oito? Porque foi o que eu acessei mais longe, né? Então, talvez seja uma boa ideia colocar aqui, porque se a gente faz tanto tempo que a gente não acessa, talvez ele não seja mais usado, né? Bom, colocamos aqui. Só que aí agora a gente tem um outro acesso que causa um novo MIS e esse MIS vai ser não compulsório. Por que não compulsório? Porque o oito já apareceu, né? O oito já tinha aparecido antes. Então, a gente tem um MIS compulsório. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, a gente tem quatro MIS. Desses quatro MIS, três são compulsórios. Não tem como fugir. Já melhorou, né? A gente estava em cinco para três, estamos em quatro para três. Dá para fazer melhor do que isso? Eu estou querendo três para três, né? Por que é três para três? Três para três é... Eu só vou pagar os MIS que eu sou obrigado, só os compulsórios. Nenhum outro. Então, eu consigo reaproveitar completamente as coisas que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Para, finalmente, uma cache completamente associativa. Uma cache completamente associativa, cada um dos endereços pode entrar em qualquer posição da nossa cache, né? Então, está aqui. Acesso a posição zero. Tomo um MIS. Bom, esse MIS é compulsório. Carrego na memória. Coloco aqui. Beleza. Acesso o oito. Outro MIS e outro MIS compulsório. Tudo bem. Preenche aqui no bloco um. Acesso zero de novo. Aí eu já tenho um hit, né? Porque o zero já estava na memória. Perfeito. Pegue o que está lá e devolve o processador. Acesso seis. Tem um MIS. Um MIS compulsório. Por quê? A primeira vez que seis apareceu. Tá bom. Leio e coloco ali no bloco aqui da minha memória, no bloco dois. Acesso o oito de novo. Opa! Já estava na memória, né? Então eu tenho um outro hit. Então aqui a gente tem três MIS de três, né? Ou seja, são três que são compulsórios e três foram cometidos. Ou seja, eu não fiz mais MIS do que eu precisava. Por não ter feito mais MIS do que eu precisava, esse aqui a gente tem algo que não dá para fazer melhor. A gente pagou só o mínimo do mínimo necessário. Tá legal? Tem um outro tipo de falha que a gente não falou aqui que é falha por capacidade, né? Mesmo uma cache completamente associativa, depois que você encher os quatro blocos, ou seja, se você tiver quatro endereços de acesso à memória sequenciais, por exemplo, se você acessa a memória zero, a memória dois, a quatro, a seis, lotou, né? Aí eu acesso a oito, né? Então aqui eu tenho um MIS, tenho um MIS, tenho outro MIS, tenho outro MIS. Nesse momento, os quatro blocos da minha cache estão cheios. Acesso o oito, eu tenho que jogar um deles fora, né? Eu tenho que fazer uma substituição de um dos blocos. Vamos dizer que eu jogo fora o bloco zero. Ok. Aí eu acesso o zero de novo. Então aqui eu vou ter um MIS. é um MIS que não é um MIS compulsório, porque eu já tinha acessado o zero antes, mas eu não tinha mais onde guardar, né? Porque a minha cache lotou. Então a gente teve aqui um MIS de capacidade não compulsório, né? É um MIS de capacidade. Tá? Bom, até onde vai levar isso, né? Então por que que a gente não usa só caches completamente associativas, o transistor está barato, está sobrando, por que que a gente não faz isso? A verdade é que a melhora, conforme a gente aumenta a associatividade, ela decai muito rapidamente. Então, essa aqui é uma simulação feita usando o SPEC 2000, né? Lembrando o que é o SPEC 2000, é um conjunto de software de benchmarks, né? Para a gente avaliar o desempenho de processadores e tal, né? E nessa simulação a gente tinha uma cache de dados de 64 kilobytes com blocos de 16 palavras, né? E nessa simulação a gente vê que se a associatividade, né? For de 1, a gente tem uma taxa de MIS de 10.3, né? Isso, ou seja, mapeamento direto, né? 10.3 de MIS-Rate. Se a gente aumenta a associatividade para 2, o MIS-Rate cai para 8.6. Se a gente dobra a associatividade, ou seja, a gente dobra o número de comparadores no circuito, a gente cai para 8.3. Se a gente dobra de novo, então 8 vezes mais comparadores do que a gente tinha originalmente, a gente cai para 8.1, né? Então, rapidamente, essa curva aqui ela estabiliza, né? Então, por mais que aqui que eu tivesse a associatividade de 16, 32, 64, né? O MIS-Rate não ia aumentar tanto assim, né? Não faz tanta diferença. Então, efetivamente, o que acaba acontecendo é que nos processadores modernos que a gente compra ou provavelmente o processador que você está usando, a associatividade ela não vai ser muito além de 8 ou 16, né? Eu só vi, por exemplo, nesse meu computador aqui, a associatividade máxima que tem nas caches é de 16, tá? Por quê? Por que não vamos fazer de 32, de 64? Porque não faz diferença no final das contas, né? O MIS-Rate não compensa a complexidade adicional do circuito. Para finalizar, então, a associatividade, como é que isso é organizado no hardware, né? Bom, da mesma maneira que a gente tinha antes, a gente tem aqui o endereço, né? Então, a gente tem aqui o offset e esse offset é o offset dentro de dentro do uma palavra ali, né? Que a gente está guardando de 2 bits. e aí a gente tem o índice, né? O índice é simplesmente retirado aqui do endereço. Nesse caso, nesse exemplo, a gente tem 256 sets, 256 conjuntos. Então, a gente precisa de 8 bits. 2 elevado a 8 dá 256, né? Então, a gente precisa de 8 bits para poder endereçar cada um desses conjuntos. Ok. Usando esses bits, a gente determina o índice e acha qual é o conjunto. Então, conjunto é como se fosse uma linha aqui, né? Da cache, das várias cache. A busca é feita em paralela em cada um desses, dessas vias aqui, né? Cada um desses caras aqui é chamado de via. E é comparado o tag de cada um deles, né? Com, usando o comparador aqui, né? Então, isso aqui é uma memória com 4 vias, é uma memória cache com 4 vias, 256 e 56 conjuntos, né? Então, a gente faz a comparação de 4 vias simultaneamente, que é o comparador, aí tem um cara aqui para dizer se está válido ou inválido, né? Se o circuito é o mesmo que a gente tinha visto, então, a gente verifica o bit de se aquele bloco está válido e se a tag é igual. Se ambos forem verdadeiros, né? A gente tem um hit, né? E aqui a gente só tem um ou para juntar a saída de todos esses. Se o hit for verdadeiro, então, a gente manda a saída desses caras aqui para o multiplexador 4 para 1, né? Por que 4 para 1? Porque a gente tem que escolher ou esse primeiro ou esse segundo. A gente tem 4 entradas e a gente quer ter uma única saída, né? De dados de 32 bits. Então, esse circuito é bem parecido com o que a gente tinha antes de cache de mapeamento direto. A única diferença é que a gente replica o mapeamento direto aqui, nesse caso, 4 vezes. Ou, é uma memória de 4 vias, a gente procura em cada um desses simultaneamente. Tá legal? Então, isso é sobre organização de questões associativas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre política de substituição. Até lá!